Determina o declive da reta que passa pelos pares ordenados 7 menos 1 e menos 3 menos 1. Vou fazer muito rapidamente um gráfico a estes pontos, só para que possamos visualizar como são. Vou desenhar um gráfico rapidamente. O primeiro ponto é 7 menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este é o eixo dos x, 7 menos 1. O ponto 7 menos 1 é aqui, 7 menos 1. Este, como é evidente, é o eixo dos y. O ponto seguinte é menos 3 menos 1. Recuamos 3 unidades no sentido horizontal, menos 3. Mas a coordenada y continua a ser menos 1. Portanto, a reta que liga estes dois pontos será assim. Será assim. Pedem-nos que determinemos o declive da reta que passa por estes pares ordenados. Que determinemos o declive desta reta? Só para que tenham uma noção, o declive é a medida da inclinação de uma reta. E define-se assim. O declive é igual ao deslocamento vertical sobre deslocamento horizontal. Ou variação em y sobre variação em x. Às vezes também aparece definido como variável m. E depois define-se a variação em y como coordenada y do segundo ponto menos a coordenada y do primeiro. E a variação em x como coordenada x do segundo ponto menos a coordenada x do primeiro. São diferentes formas de apresentar a definição de declive. Porém, espero que percebam que isto é uma medida de inclinação. Se houver um grande movimento vertical e um pequeno movimento horizontal, se o deslocamento no sentido dos x for pequeno e no sentido dos y for bastante grande, a reta será muito íngreme. Terá um declive muito acentuado. Se houver pouca diferença no eixo vertical, a quando de um deslocamento horizontal, o declive será muito baixo. Que é precisamente o que acontece aqui. Podemos considerar este o ponto de partida, ou mesmo este. Consideramos que este é o ponto de partida, menos 3, menos 1. Se formos de menos 3, menos 1, até 7, menos 1, haverá um deslocamento horizontal significativo. O valor do x começa em menos 3 e vai até 7. Então, a variação em x é de 10. Para ir de menos 3 até 7, o valor do x sofre uma variação de 10 unidades. E qual é a variação em y? Aqui o valor de y era menos 1. E aqui continua a ser. Então, a variação em y é 0. O valor de y não varia, independentemente da variação no valor de x. Assim sendo, o declive aqui é... Quando houve um deslocamento horizontal de 10, qual foi o deslocamento vertical? Qual foi a variação em y? Nenhum. Não houve qualquer deslocamento para cima ou para baixo. Então, o declive aqui é 0. Ou também podemos dizer que esta reta não tem inclinação. É uma reta horizontal. Isto deverá fazer sentido. Aqui o declive é 0. Só para termos a certeza de que isto bate certo com todas estas fórmulas, que talvez já conheçam, mas que quer que saibam que dizem todas o mesmo. Variação em y sobre variação em x são uma forma de medir a inclinação. Vamos aplicar as fórmulas para que vos façam sentido. Também podemos dizer que o declive é variação em y sobre variação em x. Se considerarmos este ponto de partida e este ponto de chegada, dizemos que isto é x₁ e isto y₁. Isto é x₂, enquanto isto é o y₂. Se este for o ponto de partida e este o ponto de chegada, o declive aqui, a variação em y, y₂ menos y₁. Fica menos 1 menos menos 1. Tudo isto sobre x₂ menos 3 menos x₁, menos 7. No numerador temos menos 1 menos menos 1, que é o mesmo que dizer menos 1 mais 1. No denominador temos menos 3 menos 7, que é menos 10. Menos 1 mais 1 é 0 sobre menos 10. E isto continuará a ser igual a zero. Só temos um menos 10 aqui e um mais 10 ali, porque trocámos os pontos de partida e de chegada. Neste exemplo, considerámos este o ponto de partida e este o ponto de chegada. Aqui trocámos a ordem. 7 menos 1 era o ponto de partida e menos 3 menos 1, o ponto de chegada. Se começamos aqui, a variação em x será menos 10, mas a variação em y continuará a ser zero. Independentemente da forma como fizermos, o declive desta reta é zero. É uma reta horizontal. É uma reta horizontal.